É isso aí galera, aqui é o choro da escura né, vamos clarear aí, ó na terra de terra Nas catacumbas, nas cerdas de terra mesmo Na muraqueira cara, só meio trem mesmo cara, terra, areia, rapaz aí ó, subindo um pesqueiro Aqui pro lado do pesqueiro, pé próximo ao solo sagrado, só terra cara Só o farolzão da TNN É cara, temos a pata meu camarada, é isso aí, um abraço do choro aos fotoclubistas, fotociclistas fotociclistas, motoqueiros e todos os amantes das duas rodas, até os... os Cycromass Valeu mano, come on and kicks everybody!